MÚSICA 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 É grande, né? Lindo, beijinho, beijinho Vamos ir, vamos ir Uma paparela Papuia canifer 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 Amém. 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 Agora é o bairro. Amém. 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 Música 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 Muito obrigado A tribo Tapulha Candidé Da cidade de Goiânia A primeira a se apresentar Nesta noite aqui na Pacarela Da rua João Liga Voltamos o som para o início da Pacarela Com você Rafael e a próxima atração Muito bem Lima Música 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 Música